Eu acho que esse momento de vovó hoje é o mais lindo que ela podia ser hoje. É a sua família, mas em especial eu acho que é Jacinta. Eu acho que ela seria muito obrigada Jacinta por você nos estudos. Não aqui porque nós sabemos que ela tem outros grandes filhos, mas assim passou a ser pai, a ser mãe, a ser irmã e a ser um irmão. E isso aí é uma qualidade que a gente tem sempre em crescimento. Eu peço a você. Um salve de palmas. Eu trouxe aqui uns mestinhos e eu sou minha filha poetisa. Mas diz que está permitindo a tua educação, que tu não é o salveu, né? Eu vou ver pra vocês. Tá. Em nove décadas e seis anos, caminhos foram tirados, alguns sonhos foram sonhos, outros assim realizados e assim vovô Cristina escreveu seu derreiro. Uma pessoa decente, humilde e sorridente, viveu simples e sem músculo. Sempre muito batalhadora, cuidava da sua lavoura com determinação e pulsa. Moravam na boa vista, na divisa com serrinha, plantavam feijão e milhos, cajumanga também vinha, nunca teve covardia e dava tudo pequeno. Lembram que quando criança, no seu terreiro eu passava, ria com suas conversas, que a poube só agradava e as consequências dos anos nos traz regras e mais nada. É mãe, vó, é bisavó, hoje jeito de criança, talvez nem compreenda esta tamanha festança, mas vive dignamente, reflete de esperança. Entendemos a grande vida por ela vivenciada e olhando para trás, foi grande a sua jornada e hoje nós a celebramos e dentro dos nossos planos, talvez nós nem consigamos chegar no meio da escada. Obrigada.